Oi pra live, estamos ao vivo, já tem uma galera acompanhando, dá um oi aqui pra câmera, já já se apresenta pro Mau Mau Eita Mau, chegou o dia Mau Mau, chegou o dia Mau Mau, você quer sentar aqui primeiro? Levanta aqui que você vai sentar no meio, por favor Ai, mas, viado, liga o ar aí que o coro tá comendo, tô nervoso, tô ligado, calma, senta aqui, calma, calma, aqui, não, foda-me, foda-me